E vai uma dica muito bacana pra acompanhar uma banda. Oi, eu sou o Daniel Sherman e acho que é a guitarra pra todos de hoje. E aí, galera, beleza? Bom, tem uma dica muito interessante e isso requer um pouco mais de conhecimento teórico e de harmonia, na verdade, que é o seguinte. A gente, pra acompanhar bem uma banda, enfim, uma cantora, um cantor, seja lá o que for, mas acompanhar no sentido de fazer parte da equipe, de fazer a cozinha, digamos assim. Que é o seguinte. Normalmente a gente está acostumado a tocar acordes cheios, né? Então quando a gente aprende a tocar, principalmente guitarra rock, a gente acaba fazendo muitos power chords e muita distorção. Mas a vida não é só distorção e a vida não é só power chord, né? Mas essa dica vai mais assim pra tocar estilos um pouco mais refinados, né? Como bossa, samba, algumas coisas de MPB, né? Até mesmo dependendo do rock, do pop, rola muito esse esqueminha aqui, que é o seguinte. O power chord, por exemplo, por que ele é muito usado? Ele é muito usado porque ele tem a característica de trabalhar com a tônica e a quinta. Então se a gente pega aqui um power chord aqui, um si, a gente vai trabalhar com a nota si, fá sustenido e si. E se quiser, um fá sustenido aqui em cima. O si é a tônica, o fá sustenido é a quinta. Opa, vou colocar quinta aqui embaixo. Então esse som, ele é muito coeso, né? Ele é uma quinta justa, é um som que ele é consonante, digamos assim. Então ele não traz a dissonância que a terça traz. Por isso que se omitiu a terça, né? Pra dar esse som mais coeso. Agora tem umas sonoridades mais, digamos assim, como é que eu posso falar? Mais sofisticadas, em que a gente não vai só utilizar a quinta. Tem um negócio bacana que a gente utiliza a terça e a sétima, né? E pode colocar também a tônica no meio da jogada aí. Como é que fica? Então, por exemplo, vamos utilizar ainda o si, tá? Que tá aqui, a gente já tava trabalhando. Então vamos pegar o si sete mais, por exemplo. Então vou trabalhar isso aqui como sétima maior, tá? Então vai ficar si, a terça do si quem é? Ré sustenido, né? E a sétima do si quem vai ser? O lá sustenido. Portanto vai ficar si. Aí aqui eu vou trabalhar com o lá sustenido que tá bem aqui. E o ré sustenido bem aqui. Tá? Isso daí ajuda muito a criar um efeito muito interessante, ó. Ao invés de fazer o si sete mais aqui. Eu vou eliminar as duas primeiras cordas, né? E vou tocar só as três aqui, ó. E aí isso pra uma melodia, pra um acompanhamento é muito interessante, né? Por exemplo, a melodia, ó. Ressalta a melodia, né? E o pessoal não é muito acostumado a isso daqui, né? Essa é uma dica muito bacana, que obviamente precisa de um bom conhecimento do braço, bom conhecimento de acordes, de construção de acordes, tá? Então isso dá... Mas só pra vocês entenderem como é que funciona melhor o acompanhamento. Então isso vocês podem observar bastante no Nelson Faria, né? Se vocês olharem, derem uma olhada no canal dele, na hora que ele toca, né? Ele trabalha exatamente com essa sequência aqui, digamos assim. Tônica, terça e sétima. Tônica, terça e sétima. Diferente já do rock, que trabalha a tônica e a quinta. Mas pra um som mais refinado, a terça que tem uma dissonância e a sétima também tem uma dissonância, né? Funciona bem bacana. E isso pode funcionar, por exemplo, pra sétima menor, né? Então ao invés do, opa, de ser o Lá sustenido, vai ser o Lá, né? E vai ser igual, ó. Vou pegar aqui o violão de aço, ó. Então, ó. Por exemplo, e aqui a mesma cor? Aqui eu fiz Si, Lá e Ré sustenido, ó. Si, Ré sustenido e Lá. Então pra fazer o blues, por exemplo, isso é muito bacana. Isso aqui tá com aquele anti-feedback, né? Vou fazer isso aqui. Então, por exemplo, né? Então não é só pro jazz ou pra bossa nova ou pro samba, mas serve pra muitos outros estilos, inclusive pro rock. Então, isso aqui ajuda a dar cama pra coisa, né? Então tu tá tocando numa banda em que tem um violão e uma guitarra, por exemplo. Ou duas guitarras. Uma guitarra pode fazer esse esquema, mais base, e a outra pode preencher os espaços vazios, utilizando as quatro primeiras cordas, por exemplo, né? Então essa é a dica de hoje. Espero que gostem. Isso aqui já é uma coisa mais profunda. Mas eu gosto de vez em quando de falar de algo um pouquinho mais complexo também, porque é legal pra caramba também, né? É isso, gente. Um abraço e até amanhã.